Então, bem aqui, nós temos a classificação dessas pirâmides. Quais são os tipos de pirâmides que vocês podem ter lá? Aí vocês vão ver de acordo com a base dela. É a base da pirâmide que vai classificar a pirâmide. Por exemplo, essa pirâmide aqui, vocês veem que a base dela é um triângulo. Bem aqui, ele fala o nome da pirâmide, o polígono que forma a base dela. Aqui, o nome da figura, que no caso aqui é uma classificação geral. Todas elas são poliedos. Toda pirâmide é um poliedo. A quantidade de faces que ela tem, de arestas e de vértice, no caso aqui. Então, nesse caso aqui, essa pirâmide tem a base triangular. Aí eu chamo de pirâmide triangular, porque a base é um triângulo. Aí a quantidade de faces são essas partes aqui do lado. Vocês têm um, dois, três, quatro triângulos formando essa figura. Então, o número de faces são quatro. Arestas. Vocês têm seis arestas. Cada linha preta dessa aqui é uma aresta. E os vértices são quatro. São esses pontos aqui, onde se encontram as arestas. São quatro vértices. Se vocês analisarem aqui a relação entre arestas e vértices, não sei se vocês lembram lá sobre isso aqui. Mas quando eu faço aresta, aresta é vértice mais face, né? Dá aresta mais dois, né? Por exemplo, se eu pegar esse primeiro número aqui, somar com esse último, dá oito, né? Tá? Quatro, quatro dá oito. É a mesma coisa que seis mais dois aqui, ó. Aí se você pular pra cá, é a mesma coisa. Cinco mais cinco dá dez. É a mesma coisa que oito mais dois. Então, a soma desses dois do extremo, que é faces e vértices, é igual ao número de arestas somado com dois. Se você somar aresta mais dois, dá a soma da face com os vértices. Tá? Só um momento rapidinho que precisa atender uma ligação aqui, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é que tá arriscando o quadro aí? Não fui eu. Quem é? O Fernando ou o Murilo? Não risquei, não. Não? Por que seria eu? Ir também, não. Aí tá uma invasão aqui, não coisa, não. Será que tem invasão? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Não estou vendo nenhum participante, mas alguma coisa aconteceu aí. Vocês têm certeza que vocês não de repente mexeram o mouse por acidente aí? Juro que não fui eu. Eu mexo pelo celular. Tá, bora ver. Se alguma coisa é anormal, vou desligar, viu? O Fernando, com a mão de sono, ele está... Oi? Fala, Mel. Você falou alguma coisa? Nada não, professor. Não? Tá. Então, bora voltar aqui no nosso estudo. No caso aqui, a gente estava falando sobre o tipo de pirâmide e aí a classificação dela, né? No caso, vocês vão olhar para a base, né? No caso, essa pirâmide aqui, vocês estão vendo que a base dela é quadrada. Por isso que o nome dela é pirâmide quadrangular. A base quadrada, aqui é um pentágono, né? Cinco lados. Pentagonal e uma hexagonal. Tá? Em geral, são essas pirâmides aqui que nós estudamos. A maioria das vezes, nós trabalhamos muito com essas aqui. Aí eu falei para vocês, para saber, o número... Existe uma relação entre o número de faces, aresta e vértice, né? E o número de faces, ela está relacionada dessa maneira aqui, né? Aresta é face mais vértice é igual a aresta mais 2, tá? Se vocês pegarem a face da pirâmide, somar com o vértice, vai dar aresta somada com 2, né? Toda vez que você somar aresta com 2 unidades, vai dar o número de faces somado com o número de vértices. Está aqui, ó. 7 com 7 dá 14, né? Se eu somar esses dois aqui, ó, dá 14. É igual a 12 mais 2. Tá? Existe essa relação. Essa relação aqui é chamada relação de Euler. Para quem lembra, é relação de Euler isso aqui. É para vocês descobrirem a quantidade de vértice, aresta e face que tem numa pirâmide. Tá? Alguma dúvida aí? Não. Não? Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Basicamente, vocês vão ver que o nosso estudo aqui de pirâmide, ele é cheio de fórmula, gente. Tá? Cheio de fórmula isso aqui. Mas aí vocês precisam conhecer os elementos, né? No caso da pirâmide aqui. Bem aqui, ele coloca assim, considerando que a base de uma pirâmide regular é um polígono regular, então ele pode ser escrito em uma circunferência de raio R, né? Assim, se O for o centro da base, tem isso. Tá? Vocês sabem que é uma pirâmide regular, não sabem? Por que que ela é chamada de regular? O que que eles diziam aqui? Regular, com R. Porque ela é reta? É, uma das... Uma das... É... Dos critérios que eles usam pode ser esse aí, mas o regular da pirâmide está relacionado à base dela. Tá? Essa base dela é... Aqui, no caso, nós temos um hexágono, né? Essa base dela. Esse lado aqui, ó. Todos esses lados aqui têm a mesma medida. Aí ela passa a ser chamada de regular. Tá? Porque eu posso ter uma base que não é regular, né? Por exemplo, eu posso ter uma base assim, né? Colocar aqui pra vocês uma base assim. Se eu tivesse uma pirâmide com uma base assim, ela não seria uma base regular, porque tem lado maior do que o outro aqui, ó. Pra ela ser regular, os lados têm que ter a mesma medida. Tá? Então, é a base que vai dizer se ela é regular ou não, da pirâmide, no caso. Tá? Então, aqui ele pede pra vocês considerarem, ele não colocou o desenho do círculo aqui, mas ele pede pra vocês considerarem que bem aqui embaixo tem um círculo, né? Cercando essa... Esse hexágono. Deixa eu colocar aqui de outra cor pra vocês terem uma noção melhor aqui. Tá? Bem aqui embaixo tem um círculo formando aqui, ó. Tá? Ele tá cercando essa base aqui. Aí, se aqui na lateral tem um círculo, então significa dizer que essa medida de A até O, aqui é o raio dessa figura, ó. Tá? É o raio do círculo, porque o círculo, ele está circunscrito à figura aqui de dentro. Tá? Ou eu posso dizer que o hexágono, ele está inscrito no círculo. Por isso que ele chama de raio isso aqui. Aí, a partir de agora, ele vai falar muito na questão do apótema, tá? Isso aí vocês vão ter que estar cientes disso aí, ó. Quando ele fala O, A, E, R, é raio da base. Por quê? Porque ele tá considerando que aqui passa um círculo. Então, de A pra O é o raio. O, M, que é essa medida bem aqui, ó, que não chega aqui na lateral do círculo, tá? É o que nós chamamos de apótema da base. Tá? Essa medida aqui, ó. Apótema da base. Tá? Então, a gente vai falar muito sobre essa questão do apótema. V, M, olha, daqui de cima pra baixo, ó. Essa reta que passa bem no meio desse triângulo, que é a face aqui, é outra apótema. Só que esse apótema aqui é a apótema da pirâmide chamada. Então, quando vocês têm uma pirâmide, nós temos dois apótema. Um que passa na lateral dela, tá? Que é o apótema da pirâmide. E temos o apótema da base dela aqui. Tá bom? Então, cuidado com essas questões do apótema aí. Aí, ele fala o seguinte, como os triângulos V, O, M e V, O, A são retângulos, né? No caso aqui, vocês têm... Não sei se vocês conseguem verificar aqui essa questão dos triângulos, mas eu posso criar três triângulos aqui, tá? Um triângulo com essa linha aqui do apótema, subindo aqui a altura, né? Vou até colocar a altura aqui pra vocês ficarem cientes dessa questão da altura. E ela passa bem aqui, né? Ela sai daqui do vértice pra cá. Isso aqui seria a altura dele. Tá? Aí, com essa linha azul que eu coloquei, vocês conseguem perceber, ó, que eu tenho um triângulo formando aqui, ó, V, A, O. V, A, O é um triângulo. Outro triângulo é V, M, O. V, M, O é outro triângulo. E o outro triângulo é a própria figura aqui do lado, olha. Eu tenho V, A, M, ó. Tá? V, A, M é outro triângulo. Na verdade, eu tenho mais triângulos, porque esse grande aqui também é um, né? A parte dela já é um triângulo, tá? Mas por que eu estou falando desses triângulos aí? Porque aqui dentro vocês têm um ângulo reto. Vem aqui, ó. Pra todas elas tem um ângulo reto aqui, ó. Então, o que significa dizer que eu vou trabalhar muito com esses triângulos, né? Através do teorema de Pitágoras. Pra definir altura, pra definir raio, pra definir apótema, né? Da base e apótema da pirâmide. Tá? Ou pode ser também que ele peça pra vocês calcularem essa aresta aqui. Isso aqui é a aresta. De V pra A, essa linha preta é a aresta lateral, tá? Da figura. Então, tem muitos cálculos aqui relacionados com esses três triângulos aí. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar dessa forma aí, né? Esses três triângulos. Mas eu posso separar esses triângulos aqui pra vocês, né? Aqui embaixo ele coloca, né? Quais são as fórmulas que a gente vai trabalhar, né? Eu vou até detalhar aqui pra vocês. Vou tirar aqui rapidinho, porque tá muito... Tem que aumentar um pouco. Tá? Eu vou voltar aqui a detalhar pra vocês essas questões aqui. Só um momento. Bem aqui, ó. Embaixo, ele já tá demonstrando pra vocês algumas fórmulas que a gente vai trabalhar. Veja aqui, olha. A ao quadrado, né? Que é o apótema da base. Ou melhor, o apótema da pirâmide, né? Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a H ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. O que que é isso aí? Bora fazer aqui no lado pra vocês entenderem melhor. Ele tá pegando aqui, tá? O apótema da pirâmide, que é esse vermelho aqui. Acho que é melhor detalhar pra vocês aqui. Vou colocar assim pra vocês. Vou colocar uma seta bem aqui. Pra vocês entenderem melhor. Eu acho que é melhor detalhar aqui. Esse aqui é o apótema da pirâmide, tá? Ele chama lá de AAP. Se vocês quiserem chamar de apótema da pirâmide. Nem precisava o que vocês têm bem aqui embaixo, né? Aí nós temos uma outra aqui, que é bem aqui. É a aresta, tá? Eu acho que ele chama de L lá, se eu não me engano, né? Vai de acordo com cada livro. Ele pode dar uma letra diferente. Mas aqui é o L. Tá? Aresta. Aresta da pirâmide, tá? Pode ser um L aqui. Às vezes ele chama de L essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Porque se a pirâmide, ela forma... Se esse triângulo aqui for um triângulo equilátero, ele chama de L aqui. Todos são L também. Tá? O outro que vocês podem ter é bem aqui dentro, né? Tem muita informação pra vocês aí nessa figura, né? Essa parte aqui, essa linha aqui é o apótema da base, no caso lá. Tá? Ele chamou de AB. Apótema da base. Tá aqui, ó. Esse ABzinho aqui, ó. Estão acompanhando aí? E esse aqui, essa linha aqui, ele chamou de raio. Da figura. Tá? Aí tá faltando mais uma linha aí pra vocês, que é a altura, né? Ela sai daqui pra cá. Tá? Essa linha aí, ela é chamada de altura da figura. Vou fazer só um momento. Vem aqui, ó. Isso aqui é o H dela. Tudo isso aí vai estar relacionado na fórmula nossa, tá? Então, vocês têm aqui a aresta da pirâmide. Isso aí varia, né? Tem livro que coloca um A aqui pra essa parte aqui. Tá? Esse aqui, se eu não me engano, que eu tô vendo bem aqui embaixo já, que ele tá chamando de L, é essa parte de baixo. Tem livro que chama de L pra cá e A pra cá. Ou inverte, né? Chama A pra cá e L pra cá. Nesse caso aqui, pode ser L aqui embaixo também. A altura dela, o apótema da base, o apótema, aliás, o raio da pirâmide, né? Seria o raio da base dela. E bem aqui, nós temos o apótema da pirâmide e o apótema da base. Esses dois aqui são mais importantes pra vocês entenderem, tá? O que é o apótema da pirâmide e o apótema da base. E aí, por que ele trabalha com essa relação aqui? Isso aqui tudo, tá? É teorema de Pitágoras, que ele aplicou aqui. Tudo isso aqui é teorema de Pitágoras. O primeiro, vamos lá. O primeiro ele pegou daqui, ó. O apótema, que é essa parte vermelha aqui, ó. Da pirâmide, a altura e o apótema da base. Ele pegou esse triângulo aqui, ó. Eu vou montar o triângulo aqui fora, que aí vocês vão entender talvez melhor. Ficou assim. Altura, aí nós temos o apótema na lateral lá, né? isso aqui, ó. Vai ficar nesse formato aqui o triângulo de vocês. Bem aqui é o é o M, tá? Bem aqui é o O, bem aqui é o V, né? Esse aqui é o apótema da pirâmide. Esse aqui é o apótema da base, tá? Isso aqui é a altura, bem aqui é reta. Então, essa primeira fórmula aqui, ela vem daqui, ó. Teorema de Pitágoras. AP ao quadrado, daqui, ó. É igual H ao quadrado mais AB ao quadrado, Tá? Pegando esse triângulo aqui, ó. V, M, O. Esse triângulo, vocês tiram essa fórmula aqui, Teorema de Pitágoras. Porque, na verdade, ele não precisa, vocês não precisam ficar decorando essa fórmula. Vocês podem olhar para a figura e tentar resolver através dessa figura o Teorema de Pitágoras. Tá? Veja a outra aqui que ele colocou. Olha, AL, né? Tá? É aresta lateral, no caso. Vou colocar aqui AL, que é melhor para vocês, eu acho mesmo, tá? Porque ele colocou um ALzinho lá em vez de colocar L. Tirar esse L daqui e colocar um AL. para vocês aqui. Tá? Pronto. O AL ao quadrado é igual a H ao quadrado mais RC ao quadrado. É raio do círculo que ele coloca aqui embaixo, tá? Então, AL é essa linha preta de V para A. Bora fazendo aqui, ó. De V para A, né? Ele usou isso aqui, que é o nosso AL. isso aqui é o nosso AL. Depois ele usou H, que é essa linha azul, tá? que é essa aqui, ó. Essa aqui é o H, né? E depois ele usou RC, que é esse raio de O para A. Tá? Ele usou essa medida aqui. É muito parecido ao triângulo. Qual é o diferencial? É porque esse triângulo que nós estamos estudando agora é o que começa no vértice aqui. aqui já não é mais o M, mas aqui é o A, ó. E aqui é o O, tá? Então, é esse triângulo aqui que eu estou estudando. O V, A, O. V, A, O. Tá? É esse triângulo aqui. Portanto, nós temos o triângulo, o teorema de Pitágoras aqui. AL ao quadrado, H ao quadrado e o R ao quadrado. Isso aqui vai nos dar qualquer uma dessas medidas aqui. Por que eu utilizo isso aqui? Para que eu possa descobrir altura, apótema ou raio dessa figura. Ou aresta lateral. Nesse caso aqui ele está usando aresta lateral. Eu não sei se ele falou lá, mas isso aqui é aresta lateral. Tá bom? Para vocês que vão fazer lá depois os cálculos, tem que lembrar disso aí. E o último triângulo que ele usa aqui, veja que é aresta lateral ao quadrado. bora tentar construir também esse triângulo aí, né? Aresta lateral. Chamar aqui de AL, né? Apótema da pirâmide ao quadrado. Tá? Não sei se vocês conseguem ver isso aí, mas... Opa! Só um momento aí. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio ou não? Sim. Sim. Tá. Essa linha que eu acabei de desenhar agora, que ele chamou de apótema da pirâmide, é essa vermelha aqui, ó. Tá? Ele pegou de V para A, que é o AL, e agora ele pegou essa vermelha aqui, ó. Que é o que nós chamamos aí de apótema da pirâmide. Tá? Que ele chama lá de ap. E depois, ele vai pegar essa parte de baixo aqui, né? Que é o L sobre 2. Por quê? Porque essa parte de baixo ele chamou de L. Né? Essa parte aqui tudo é L aqui embaixo. Se daqui para cá é L, então a metade disso aqui é L sobre 2. Que é essa partezinha bem aqui, ó. Vou até indicar para vocês aqui. Essa parte aqui, ó. Esse pedacinho aqui que ele coloca aí, isso aí é chamado de L sobre 2. Tá? Que é a metade do lado da base. Essa linha vermelha, ela cai bem na metade. Então, tudo isso aqui era L. Logo, a metade é L sobre 2. Tá? Então, bem aqui eu coloco L sobre 2 aqui. Pronto. Aí eu tenho aqui, ó. Mesma coisa. Um triângulo retângulo. Aí tem que lembrar que aqui é A, é V. Né? Aqui já é o nosso A. E aqui é o nosso M. Tá? Isso aqui é M. É o V, A, M. Essa figura para lá, para o outro lado. Pode fazer para o lado daqui também. Não tem problema, tá? Quem quiser fazer aqui na frente, o cálculo é bem melhor a visão. Se você puxar uma linha reta daqui para cá, e você vai ter o V, né? Para o ponto aqui. Bem aqui é metade. E aqui é o apótema. Às vezes fica melhor enxergar de frente, né? De acordo com cada um. Aí eu utilizo o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a apótema ao quadrado mais base ao quadrado. Nesse caso aqui, está aqui os três triângulos trabalhados aqui para vocês. pelo teorema de Pitágoras. Então, vocês não precisam decorar, né? Aqui embaixo. Mas vocês precisam ter a visão desses triângulos aqui, ó. Desses três triângulos aqui, ó. Tá bom? Se vocês tiverem a visão desses três triângulos aqui, aí vocês conseguem montar o teorema de Pitágoras. Porque vocês sabem que o teorema de Pitágoras, primeiro, é hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Alguma dúvida? Não? Posso passar borracha, hein? Pode. Pode? Pode. Isso é. Bora ver aqui embaixo, né? O que nós temos aqui, hein? O aumento está cheio de informação aqui. Tá? Ó, aí já começam as fórmulas que vocês vão precisar trabalhar, né? No caso, ele deu aqui a figura para vocês. Já mostrou aqui alguns triângulos aqui, né? Na figura. Nós temos aqui a área da base, né? Gente, a área da base vai de acordo com a figura, tá? Não sei se vocês lembram lá das fórmulas. Quando vocês tinham um hexágono, no caso. Vamos colocar aqui, né? Quando era um hexágono, a figura era mais ou menos assim, desenhada por vocês. Quem lembra da área da base dessa figura? 6 vezes L ao quadrado, né? Raiz de 3 sobre 4, né? Então, lembra disso aqui? Nós fizemos lá. Tá? Para essa figura aqui, para calcular a área da base dela, tem que sair essa fórmula aqui, ó. Por isso que ele não coloca aqui a área da base para vocês, porque a gente já estudou lá anteriormente. Se for um triângulo, no caso aqui, a área da base é só L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um quadrado, no caso da área da base, aqui é L, aqui é L, né? Então, a área da base aqui é L ao quadrado. Tá? Então, a área da base, ele não coloca as fórmulas, porque a gente já estudou lá em prismas. As mesmas bases do prisma são da pirâmide também. Portanto, ele não coloca para vocês aqui, ó. Aí vocês têm que estar lembrados disso aqui. A área da base de cada figura. Da hexágono, do triângulo, né? Do quadrado e assim por diante. Basicamente, são essas que a gente vai estudar aí, né? No caso aí. Já a área lateral, a área lateral dela é calcular a área de toda essa parte aqui, ó. Que envolve o lado da pirâmide. Aí vocês já percebem que aqui a pirâmide é toda feita na lateral de triângulo, né? Tá? Toda feita de triângulos. Então, no caso, vocês lembram que a fórmula da área do triângulo, né? É base vezes altura dividido por 2. Estão lembrados disso aqui? Tá? Todo triângulo, retângulo, no caso lá, pode ser base vezes altura dividido por 2. Aí, se vocês forem ver aqui, se vocês quiserem fazer o seguinte. Ah, eu quero calcular a área lateral direto. Posso. Eu calculo a área de um triângulo desse. Eu pego essa base, olha. Essa base é L, ó. A base dele toda é L aqui. Vez altura. O que é altura? A altura desse triângulo lá no lado da figura aqui não é esse H. Eu estou me referindo a esse triângulo aqui, ó. A altura dele é o apótemo. Então, eu tenho que trocar, né? Na área do triângulo aí, eu tenho que trocar. A base dele é L. A altura dele é o apótemo. Essa linha vermelha aqui, ó. Estou falando da figura do lado, tá? Então, o apótema dividido para 2 ficaria assim, ó. Então, quem quiser calcular a área total da lateral da figura, é só multiplicar tudo isso aqui por 6. Base vezes altura dividido por 2. O resultado multiplica por 6 isso aqui. Tá? Porque eu tenho 6 faces aqui. Se tiver 4, multiplica por 4. Então, esse resultado aqui vai de acordo com a base que vocês têm. Se eu tenho uma base quadrada, eu multiplico esse valor por 4. Se eu tenho uma base pentagonal, eu multiplico por 5. Tá? Aqui ele já dá um pouco diferente para vocês. Ele fala o seguinte. Que a área lateral, vocês podem pegar o semiperímetro e multiplicar pelo apótemo. O que é o semiperímetro? Esse P aqui é o perímetro da base dividido por 2. Tá? Se aqui, por exemplo, vocês vão somar. Se aqui fosse... Cada lado desse aqui é 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí, 12 é o perímetro. Então, o semiperímetro é 6. Então, ficaria 6 vezes esse apótemo aqui. Isso também dá para fazer para calcular a área lateral dessa figura. Então, vocês podem usar essa fórmula aqui para achar a área lateral. Eu, geralmente, quando eu faço esse tipo de cálculo, eu preferia trabalhar por aqui. Eu pegava a base da figura, multiplicava pela altura, que é o apótema, e dividia por 2. O resultado disso aqui, eu vou contar quantas faces eu tenho. De acordo com a face, eu pego o resultado disso aqui e multiplico. Tá? Então, vocês podem usar esse formato aqui, ou pode usar esse formato aqui. Tá? Isso aqui tem que multiplicar depois pela quantidade de lados aqui. Vocês entenderam isso aqui ou não? Sim. Sim? Porque é um triângulo aqui, né? Aí, a gente já tem várias informações ao mesmo tempo. Às vezes, é um pouco complexo para o aluno, porque nós temos muitos triângulos trabalhando ao mesmo tempo aqui. Quando ele fala da face, vocês selecionam só a face. Não envolvam parte de dentro da figura. Só selecionam essa parte de fora aqui. Aí, vocês conseguem compreender melhor. Tá? Então, fique atento muito na questão do teorema de Pitágoras, na área de triângulo. É isso que a gente vai trabalhar bastante aqui. Tá bom? Vou passar a borracha aqui. Ok. Ok. A Luana está por aí hoje? Não, né? Acho que não entrou, não, né? Não. Ela mandou um... Certo. Bora lá, então. Continuando. Isso aqui tudo é para vocês acharem a área lateral e a área da base, tá? A gente acabou de fazer cálculos para a área da base e a área lateral da figura. Para a pirâmide, né? Lá em cima, voltando aqui mais um pouquinho, né? Ele fala sobre a área total. Tá? Vocês lembram que quando era prisma, era duas vezes a área da base, mais a área lateral, a área total nossa, do prisma, né? Da pirâmide, é só pegar a área lateral, que é aquela fórmula que nós calculamos lá embaixo, né? Pegar o resultado da área lateral e somar com a área da base, que é aquelas que nós colocamos aqui no lado. Então, vocês vão calcular a área da base da figura e somar com a área lateral dela. Isso vai dar a área total. Tá? Então, a área total, vocês não precisam se preocupar muito. Vocês precisam se preocupar muito com a área lateral e a área da base. É isso que vai implicar no resultado da área total de vocês lá, tá? Somam esses dois resultados que vocês terão a área total, porque ela só tem uma base, né? Toda pirâmide só tem uma base, tá? E aí, por último, nós temos a questão do volume da pirâmide. No caso, esse volume, ele serve para qualquer quantidade de lados, tá? Na base, eu não vou ficar muito trabalhando essa questão do desenvolvimento da fórmula para vocês. O que vocês precisam saber é que o volume de qualquer pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Vocês vão ter que calcular a área da base da figura, multiplicar pela altura e depois dividir por 3. É um terço disso aqui tudo, né? Então, calculando a área da base e a altura, multiplicando pela altura, é só dividir por 3 que vocês vão ter o volume de qualquer pirâmide, tá? Não importa se a base dela é quadrada, se é triângulo, mas ela tem que ser regular para calcular isso aqui, tá? Tem que ser uma figura regular. Aliás, se ela não for regular, vocês vão ter que mudar só a fórmula da base, né? Vai de acordo com a figura que está na base. Aí tem que fazer por parte, né? Pirâmides que não são regular, a gente tem que fazer cálculo por parte. Cada lado tem que ser feito um cálculo para ela. Tá? Mas, em geral, a gente vai trabalhar com a regular, que é mais rápido para vocês também aqui, no caso. Fala aí. Já? Alguma dúvida até aí ou não? Nosso tempo está no limite. Eu vou mandar outro link para vocês, tá? Ainda tem tempo, né? Nenhuma dúvida? Não. Não? Não.